Mano, eu olhei aqui no Auto 7. Fala sério, velho. Putes vila, mano. Não deu tempo, mano. O cara, ele bateu no carro e não entrou no carro. Meu Deus do céu, velho. Mano, era caminhonete, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara me abandonou, velho. Aí não dá, né, mano? Não dá pra jogar assim, cara. Não tem condições. O cara é muito lento, Mamutão. O cara é o mais lento da história. Mas no LOLzinho ele é rápido. No LOLzinho... É rápido ou você tá pegando pesado, né, Monty? Ah. Rápido nível Smigo, né? Smigo é muito ruim, Mamutão. Você não tá ligado, velho. É, cara. O negócio do Smigo é fazer build, velho. Ele vai criar o Smigo.gg e cê vai ver. Amanhã o Sextou, né, 7 AP? Fala aí. Famoso Sextou. Fala com o oficial do LOLzinho. Cara, vamos cair together ou vamos pra onde? Vou cair aqui em cima, hein, mano? Cês tão comigo, together? Tô no round de entrada. Together, mas tô indo aí, pai. Peguei um lobo. Tem um chapéuzinho vermelho, hein, mano? Ah, é. Tinha alguém aqui em cima comigo, velho. Eu tô bem. Quanto é chapéuzinho vermelho pro jogo? Os 13? Ah, tô te olhando daqui, Mamut. E a gente embaixo. O Sextou lá embaixo, ali. Beleza. Alguém usou tirolesa pra sair, velho. Não, pra chegar. Pra chegar. Tô vendo o cara aqui. Chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho tomou. Tá chegando um carro bolado. É uma temporal, velho. Tá zoado. Um tiro ali, Seth. Boa. O jacaré ali tá mal também. Ai. O cara na ilha, lá. Você consegue ver daí, pás? Peraí, 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 peraí. Eu tô sem bala. Na ilha? Caraca, muito bom. O cara ali é um, meu tio. Já peguei, já peguei. Não, tem cara ali na casinha separada. Tô sem bala de AR, mano. Eu tô sem bala de nada. Vamos ajudar o Pátria, mano. Não, eu tô bem, eu tô bem, tô bem. Cuidado aí com o foguetão. Tô usando pizza. Andei, pizza eu tô indo. Aí, vai cair a pizza aí embaixo. Quer bala, Seth? Tome um pouco de AR só. Passei metade que eu tinha. Cara nada, mas tá bom. Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara. Cara rezando na minha frente, velho. Na cara de pau. Beleza. Quem que jogou isso em chupe? Não sei. Eu tô me montando explosivo aqui de trás. Então vamos sair daqui. Levei um aqui. Eu tive. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aonde? Tem gente aí contigo? Nossa. Você vai morrer de queda. Ele também morreu. Morreu? Tô indo. Pra mim, tu não tava falando nada, Alex. Tu só falou... Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Tá vindo. Teve um que eu derrubei aí. Era dúvida esse aí. Pegou o cartão e correu. Vou apertar aqui o 7. Deixei na vida. Vem cá, 7 OP. Aqui, ó. Deixei todas as curas pra vocês aqui que eu tenho. Nossa, tu parou. Não, então tá me sacaneando, cara. É choque. O Kim botou o 7 das cordas e depois jogou igual o soco de batata. Eita, laguei. Tô lagando, tô lagando. É catilose insano. Ó o magic kit aqui, 7. Ele rezou lá do outro lado, velho. Eu não. Não. Ele faz isso, mano. Cara, é um bandido, cara. Eu nem vi. Que dia foi isso? Eu subi. Subi no andar mais alto. Tô vendo aqui a chapeuzinho. Com os amigos... Mano, são 3 chapeuzinhos, leque. Com os amigos? É. Ali atrás tem. Ali. Eu posso meter o louco. Vocês têm alguma coisa pra chegar rápido? Não, mas eu posso... Me dá o cover daqui de cima, então, amante. Me dá o cover daqui de cima. Jesus. Marca aqui, ó. Ela vai pegar o carro. Tem uma no carro, mas tem uma no muro. Correram. Deixei muito mal, velho. Ela trocou de assento e tudo. Entende vocês? Seja aí, bem-vindo ao Team Patriots. Deve ter lá no cofre, né? Não, vamos lá. Vamos lá no cofre. Vamos lá. Seja aí, bem-vindo ao Team Patriots. Cheguemos. Tá. Cara, eu tô mal demais de munição, cara. Também. Eu também. Muita gente pra cobreção. Ah, yes. Boa. Descendo. Passa aí pra baixo, hein. Boz, mano. Caramba. Não, acho que não tem boss. Não sei. Não, o cara levou a chave embora. Olha lá. Marquei. Consegue quebrar essa parede aqui, parceiro? Com um foguete? Consigo. Vou pegar esse foguete aí também, então. Os caras tão voltando. Os caras tão voltando. Eles vão vir abrir o cofre, eu acho. Vou fazer uma armadilha. É, eu ouvi barulho aí, hein. Aí atrás. Não, não voltaram. O cara vai ficar andando cachalho. Vamos, vamos resgatar a chave? Bora. Vou buscar o nosso carro de volta. Não tem outro carro aqui na frente, não? Não, não. Passa aqui dentro, mas acho que é bot. Não. Não. Ué. Eu acho que não funciona não. Tá, isso aí. Não funciona não. Abriu o cofre de ruínas. E um deles largou uma chave aqui em cima, velho. Eles tão lá dentro de ruínas, no cofre. É, na inclinação, uma antena, né? Vamos pegar essas caras. Vamos pegar eles. Perto. Muito perto. Muito perto, Curano. O cara tá achando que é o que vai morrer. Não tem não, hein, velho. É o que vai morrer? Ah. Não tem. Mas a chave não tava aqui. Então, não eram eles que tavam aqui. Era outra pessoa. Ó, esses caras aí, ó. A tirolesa. Atra a gente. Tô vendo. Subiu ali onde a gente tava, acho, mano. Yep. Tão lá, tão lá. Dois, 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 dois. Da direita tá mais cagado. E aí? Se mexe. Tô tomando bala, tô tomando bala, time. Do nosso lado, dentro do ponto. Derrubado. O cara não tá solo. O cara lá em cima tá rezando amigo, velho. Eu vou lá, hein. Não, ele foi rezando amigo e derrubou o amigo aqui embaixo. Ah, tá. Olha o amigo. Um gatinhando. Parece um cara que eu conheço aqui. É dando um jogo pro cara. Cadê? Ele tá aqui embaixo. Algum canto aqui. Tá na frente do set. Aqui. Tá muito mal já. Boa. Boa. Ele foi vongar hoje ando pra proteger o amigo. Só viu o amigo voando pra cá. Tá com bala de AR aí, Sete? Tô com uma bala, moleque. Eu tenho 36, velho. Boa. Muita bala de tudo. Não sei nem onde esses caras tinham tanta bala. Nossa, nossa. É muito longe o nosso barrilzinho. Eu preciso de bala de pump, de bala de AR. Eu preciso de tudo, mano. Tô zoado. Tem bala de tudo, velho. Joga um tequinho pra mim. Eu acho que eu vi alguém aqui atrás dessa... Tem gente aqui, tem gente aqui. Certeza. Aonde? Em cima da... Do tempo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu vou subir aqui e vou atirar nele daqui de cima. E tinha um embaixo, tá? Eles devem ter rezado o cara que a gente levou. Tô vendo. Nossa, eu deixei muito mal. Dá pra ir? Eu pego de cima. Lá do topo tá sem nada, hein? Tá sem escudo. Tem um voando aí, ó. Tá mal, mamutão. Vidas caiu. Me isolou, me isolou. Marcado, marcado. De roxo, de roxo. Gol, gol, gol. Tentando chegar. Tem um midas, midas de casaco aí. Peguei a revenda. Linda. Gente, eu preciso de bala. Aê, tinha bala. Você não pegou as balas que eu dropei lá? Não, não deu tempo. Ah, mas eu dropei 200 balas. Não vou lá muito tarde. Ah, acho que a gente tá bem agora, não? Bala pra caramba. Opa, opa, opa. Tem muita bala aqui. Tem 150 bala aqui em cima de a R. Eu só preciso de pump agora. Mais nada. Tá vendendo pump aqui. Uma pump. Pump, pump. Bala de pump. Eu tenho uma bala. Uma na agulha. 50 balas. Aonde, botão? Ah. Ih, o 7 pegou. Obrigado, obrigado. Mas já dropei já. Eu não lembro onde tá o nosso carro, ó. Cara, eu vi tiro pra direita, hein, mano. Mas, whatever. O garoto tá tendo no bombário. A gente tem que vazar, time. Eu vou bater uma curinha dessa aqui e vou voar ali pra cima, velho. Bota aí quatro aqui. Tô indo pra ali. Na real, tinha o posto ali na direita. Que dá pra pegar... Coisas. Coisitas. Coisitas da buena. Ô, player embaixo à esquerda. Correndo. Marquei. Ele vai dar a volta por trás dessa pedra aqui. Tem mais um amigo atrás. Amigo atrás. Vou bambuzar o amigo, hein. Do meu lado! Tô com o tiro, tô com o tiro, tô com o tiro. Tô tomando tiro. Pulei. Só sair. Ah, soca aqui embaixo. Na merda. É uma barra maior. Dei 46 de dano ali no cara do gelo. É outro trio, é outro trio. Caiu. Essa caiu. Beleza. Tô vindo da tirolesa ali, ó. Time, eu vou me curar, tá? Eu tô cagado aqui. Só o pó. Tá. Quer pizza? Tem aqui. Cara, tirolesa lá, Sete. Tem um aqui ainda pra buscar a gente. Tem alguém curando aqui em cima, hein. Peraí. Ou é aqui, ou é na árvore. Eu tô esperando só o cooldown da minha arma. Vai nascer a ilha do nosso lado. Vamos, ilha? Vamos. Ali na van é pra ilha ou é pra árvore? É pra árvore. Ó, tirolesa. Atravessou ali. Marcado. Ele vai querer subir. Eu vou subir aqui direto nessa aqui. Tem uma dessa... Eu vi, eu vi, eu vi. Ele subiu. 52. Mal. Boa. Eu tô subindo. Tá, vou pegar a ilha aqui. Subindo também. Esse cara deve ter saído, velho. Eu não sei pra onde ele foi. Cara, gente, será que a gente consegue pegar saída em 10 segundos, galera? Só em 3, eu acho, hein. Já tô rodando, já. Cadê o AP? Tá lá embaixo. Sobe aí, Lec. Mas é que eu tô com um amigo. Jump aqui. Lec, a gente vai ter que voar, Lec. Desce aí pro sul, pega algum carro, então. Não, mas eu tô bem. Ali na frente tem... Tem escura. Boa, meu tio. Pega elas aí. Ixa, velho. Peguei duas, então. E essa daí? Tá, eu levo. Eu vou bater o jump daqui. Atravessando. Atravessando tudo. Vou buscar um carro pra gente aqui. Pra atravessar, senão vai passar. Esse aí só tem uma direção, Lec. Eu perdi meu dinossauro. Nossa, tu tá no... Ah, tá. Tu tá lá em cima. Às vezes o carro prende nessa... É, eu tenho que subir bem devagarzinho. Pra não quebrar. Caraca, eu vim buscar ele. Ele tá de dinossauro, mano. Ô, 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 ô. Atrás, atrás, atrás. Atrás, estão voando. Não vi aonde. Alguém voou. Ele deve estar na água. Ali, ali, ali. Embaixo, eu tô vendo. Na esquerda. Na esquerda. Mais na esquerda. Cara, meu game chegou lá embaixo. Tem shield aquele ali, Sete. Deu bem. O amigo abandonou ele. Tá atrás daquela árvore de lá. Sabia que tinha alguém atrás, velho. Vou buscar aqui. Vem, Sete. Cola aí. Aê, apertou. Vamos, então. Vem aqui. Cola no mais aqui. Caramba, só. Só bater esse peixe aqui. Ah. Bom, ele tava atrás dessa árvore aí que eu marquei. Então, vamos girar nela aqui. Ver se ele tá aqui ainda olhando. Porque ele vai querer pegar o cartão do amigo. Não. Oi. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Caramba. Ele tem foguete. Senta. Boa. E aquilo ali? Caraca, o cara foi caçado, hein, mano. Meu Deus. Venda muito. Tá aí. O cara foi lido que nem um livro. Olha só a sujeira lá em cima, velho. Foguete quebra aquilo tudo, né? Quem tem foguete? Eu tenho um. Tá de bolinha. Só deu bolinha, mano. Tá, eu vou deixar o carro o mais próximo possível. Eu subo no foguete e subo na bolinha. Deixa eu ir na frente. Prepara. Se o cara é melhor que tô abaixo, vai doer. Tô indo. Pode bolar. Derrubei um. Foi um pra cada lado. Cada um foi pra um lado. Tá vindo. Ah, fugiu, fugiu, fugiu. Tomando tiro de outro, time. Vou descer aqui pra pegar o corpo do cara que eu levei. Voltei. Pronto, pronto. Tô clean, tô clean. Finalizado. Tem um cara debaixo, só isso aqui. Aqui no bambu. No bambu. Atrás do seu bambu aí. Vou bambuzar, hein. Certeza. Caiu. Vou entrar na terra, mas aqui pra furar a minha vida. Gente, só não pode perder a posição pra aqueles caras que estavam lá atrás. Bolinha sobrando aqui, time. Marcada. Peguei. Preciso de bala de AR aí, quando vocês subirem. Tá, subindo, leque. Tá jogando gelo aí? Joguei uns lagos de panela. Quebra a minha barra, hein, mano. Não vou quebrar, não. Tem gente comigo. Tem dois aqui comigo. Mira pra mim, mira pra mim. Ali embaixo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo na casa. Tá bala de AR, velho. Snipado. Ai, ai, ai. Bala de AR em mim, 7. Peguei um. Mamute, são três, são três, são três. Tão rushando a gente, tão rushando a gente. Daí de cima? Não, tô do outro lado, do outro lado, do outro lado. Foi só o NPC atravessando. Tem sniper no mamute, cuidado. Tá bem, mamute? Tô. Quantos tem aí? Peguei, peguei mamute. Ah, foi dois já. Já foi dois de três. Peguei o último. Eu vou lá no loot deles que eu preciso pegar bala. Tem muita coisa aqui, 7. Tem spas douradas aqui. É a gente contra o squad, eu acho. Ah, é o squad lá da esquerda. Tem alguma coisa dessa aqui que tá certo. Não, eu já sei onde eles estão. Tá marcado pra vocês. Tem bala aqui, 7. Não, tô bem. Tô bem, já. Tô com o fim. Nossa, o loot. Esse cara pede essa área. Só o área. Moleque, a gente levou 31. T1? Mataram. Coroca. Tô lá, ó. Tá vendo lá? Alguém tem sniper? Ah, tá. Não. Ainda não, né? Tá, fechou pro outro lado. A gente pode começar a adiantar. Vou usar uma bolinha aqui. Esse tem gelo, tá? Só uma galinha gritando. Eles estão atravessando. Atravessando onde eu marquei. Vou adiantar, então. Adiantei. Eu vou pegar carro e vou adiantar também. Eles estavam bem pelo canto, muito bem pela safe. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. São três, cuidado aí. É, naquela multa mais de trás lá. Tá. Só vi um por enquanto. Gelou lá. Por aqui estamos de boa ainda. Tem gelo aqui. Ó. Passando lá no fundo, ó. Beleza. Eu tô marcando bem a direita aqui. Pra se alguém tentar passar, eu vejo. É, mas vai ser mais pra direita mesmo. A gente tá indo pelo fundo lá. Pelo lado aqui, ó. Acho que com esse lado aí não vai não, hein, Seth. Tão vindo na minha reta. Tão vindo na minha reta. A reta da casa. Vejo. Cadê dano em um? Cadê dano em dois? Tem um no gelo aí. Eu vi. Levei um já. Atrás do bambu. Tô vindo, hein. Tô vindo quente. Atrás do bambu. Cheguei. Cheguei. Boa, cheguei. Foi. Só falta um aí que tá perdidinho. Tá na merda. Já foi. É isso? Mano, eu nem sei. Quanto você te levou nisso aqui, velho? 34? Ah, eu nunca consigo enxergar. Foram quantos? Não sei, Lec. Deixa eu ver aqui. Eu levei 17. Eu matei 11. Matei 6. Cê é louco, cê é, velho. Só o ouro, pai. Um terço do lado. Que isso, mano? Tô vindo quente atrás do bambu. Tá doido. Como é que é? Você não pode ver um bambu. Tô indo quente atrás do bambu? No bambu, é mais velho. Tô indo babando no bambu. Não, que isso aí. Vocês já estão distorcendo as minhas palavras, tá? Não, não, não. É o chat que falou. Não, 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 não. Mas, gente, gente, mexe em chat, Patricul. Se você é sub aqui de baixo, se não é sub chat com o Cat. É nóis, irmão. É a nóis que é a noze. Tô indo quente atrás do bambu. Ué. Os caras inventam, né, mano? Os caras inventam, tudo bem.